Primeiro versículo, somente esse versículo. Sim, atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Três pontos importantes neste versículo. Primeira parte do versículo diz assim, Sim, atentamente ouvi a voz do Senhor. Nesta noite, nesta tarde, eu tenho certeza que Deus vai estar falando conosco. Cada um de nós que estamos aqui, temos que estar à nossa disposição, temos que estar aqui atentos para ouvir, ouvir o que Deus tem para nós. Segundo lugar, o Senhor diz o seguinte, que guardar a palavra, e quando eu falo aqui é guardar a palavra, os mandamentos do Senhor, no seu coração, guardar os conceitos do Senhor, guardar os caminhos do Senhor, guardar a aliança do Senhor, olha, tenho certeza, a palavra de Deus nos garante aqui, que Deus, em terceiro lugar, Deus te exaltará sobre todas as nações. Deus, nesta tarde, vai estar falando com vocês, vai estar falando conosco, vamos estar atentamente com os nossos ouvidos, aberto para ouvir o que Deus tem para nós. Guarde a palavra, para que você possa ser exaltado por Deus, perante o mundo, perante a nação, perante as pessoas. Amém? Ouve a palavra, guarde a palavra, e Deus te exaltará. Que Deus abençoe, esta é a nossa palavra, para todos os nossos irmãos, e as nossas irmãs, principalmente as nossas irmãs, nesse conclave espiritual que está sendo realizado nesse dia de hoje. Estamos passando por um momento, o agendamento foi curto, foi tempo e poucos espaços, não houve tempo, talvez, de um planejamento, mas eu tenho certeza que foi um momento de orações, um momento de muita dedicação, correrias, para que pudessem realizar esse evento. E Deus, certamente, vai nos honrar, nessa noite, de uma forma toda especial. Amém? Vamos nos treinar nessa palavra, levante sua mão. Amém? Deus abençoe os irmãos e as irmãs, voltamos aqui a palavra, às nossas irmãs missionárias. Amém?